Esse Writing Canella está sendo formidável para mim. Eu nunca imaginei aprender tanta coisa em tão pouco tempo e à medida que eu vou aprendendo, eu sei que tem muito mais pela frente. E o James McSill tem sido formidável, um grande professor, eu tenho aprendido muito, tenho tentado ser um bom aluno. E sem falar das pessoas que passam tanta experiência bacana, tanta coisa legal para a gente aqui. Então, além das pessoas, nós conhecemos um outro mundo, um mundo do profissionalismo. Eu tenho com muito prazer, tenho um prazer muito grande em estar aqui participando e aprendendo e podendo almejar realmente uma carreira de escritor, sabendo que eu tenho chance com as técnicas que eu tenho aprendido ao longo do tempo, que eu tenho aprendido aqui e que vão me ajudar lá na frente, lá no futuro, a manter a minha carreira e realmente ser o escritor, que eu espero ser o escritor de sucesso. Obrigado, James McSill e até o próximo Writing. Obrigado.